É fácil ficar rico? Fácil demais! A coisa mais fácil do mundo é ficar rico. Vamos lá na simpatia? Então, você vai conseguir aí sete folhinhas de preferência. Três folhinhas de frutas e três folhinhas de flores e uma a gosto, tá bom? Vai colocar assim, igual eu coloquei. Três de um lado, três do outro e uma em cima. Pode ser de qualquer fruta, pode ser de qualquer flor, tá bem? E vai colocar essas notinhas aí. Notinhas que são de brincadeira, mas que na verdade está plasmando as verdadeiras. Aí, super simples ficar rico. O que você vai fazer? Você vai falar. Pegar cada folhinha, mudar ela de lugar, põe do canto esquerdo para a direita, da direita para a esquerda e vai falar o seguinte. A coisa mais fácil do mundo é ficar rico. É só sentir-se rico. É, isso. Primeiro tem que sentir-se rico para ficar. Então, eu prometo a mim mesmo que hoje eu vou dar uma geral na minha vida. Vou colocar pra fora das gavetas as minhas melhores roupas e vou vesti-las todos os dias. Vou colocar pra fora os meus melhores lençóis e vou usá-los todos os dias, porque eu sou rico, porque eu mereço. Vou colocar tudo que eu tenho guardado e vou usar. Vou usar, vou usar todos os dias. Pra quê? Pra celebrar a vida. Por quê? Porque eu sou rico. Tem que sentir-se rico. Agora, se você começar com as besteiraiadas, boberaiadas na cabeça. Ah, será que esse negócio funciona? Será que isso é assim mesmo? Ah, se fosse tão fácil, todo mundo era rico. Não, 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 não. Nem faça simpatia, você tá entendendo? Porque essa simpatia, ela é muito mais do que uma simpatia. Ela é a verdade da vida. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que as coisas acontecem assim por acaso. Não, 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 não é por acaso. Se todo mundo sentisse rico e não falasse palhaçada, besteira, tô duro, tô sem dinheiro, patati, patatá, o mundo tava maravilhoso, porque tudo começa na mente. Sentir-se rico é ficar rico. Pode ter certeza, absoluta, não tem erro, não. Começa a ver aí a física quântica, super sofisticada, neurolinguística, etc e tal. Paga uma nota pra fazer os cursos. Veja pra você ver se tudo não é energia. E eu estou passando dessa forma tão simples, né? Sentir-se rico, você já é. Isto, tá bem? Felicidades, viu? Gratidão, gratidão, gratidão por compartilhar, por se inscrever, por divulgar e por sentir-se rico. Agora, hoje, já.